Você tira isso da cabeça, Tubi, que eu não vou deixar você fazer nenhum mal pra ela, hein? Eu já te disse que não vou fazer nada com ela, Tomé. Você pode ficar mexendo a paciência com isso, homem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pra ela tomar cuidado com você. Se você fizer isso, Tomé, vai estar arranjando inimigo pro resto da vida. Então quer dizer que você está pensando mesmo em judiar dela, é? Não se meta na minha vida, Tomé. Come e fica quieto. O seu Zé levou ela com ele pra ajudar lá no hotel. E como é que está o Chico? Ah, teve que ser operado às pressas pro doutor Teres, mas parece que o pior já passou. Renan, nós temos um perigo. Nós já perdi a conta quantas pessoas viam morrer por causa disso. Mas nós passamos lá pra ver ele, mãe. Ele está um pouco assustado, mas está bem. A senhora não precisa se preocupar. O pai estava aflito na estrada, mãe, achando que não ia chegar a tempo de receber o trem. Ai, ai, coitado também. Com todo esse tempo que ele trabalha na estação, essa ia ser a primeira vez que ele deixava de receber um trem. Era bem capaz de maquinista achar que seu pai tinha batido as botas. Credo, bate na sua boca. Ai, verdade. Cruz, credo. E, como é que está o Chico? Ele estava desacordado quando eu e o Luiz foi visitar. Mas o doutor Teres disse que ele vai ficar bem. É, que farta faz aquele bocudo desgramado, viu, Zucca? Ai, filha, se você não tivesse chegado, eu não sei o que eu ia fazer. Você viu tanto de gente que chegou com esse trem? Meu Deus do céu, ai, ai. É incrível, né, mãe? É só eu sair daqui e o hotel fica cheio. É verdade. É verdade, verdadeiro é isso que você falou. Ô, filha, nós nem tivemos tempo de falar. Deu tempo de comprar umas coisas? Não, não deu tempo não, mãe. Aconteceram umas coisas lá que atrapalharam a gente. Ah, que coisa? Bobagem. Você sabe que ele está metido nessa história, não sabe? Sei. Quer dizer, eu tenho uma leve desconfiança. Mas que leve desconfiança? Mas está claro que foi ele que armou essa tocaia? Cristiana, nós não podemos acusar o homem sem prova. Você não devia ter aceitado ele de volta. Mas isso vai acabar complicando a sua vida. Cristiana, o Capitão Macario e eu sou uma amiga, ele guardei muitos anos. Você tome cuidado, Bonéjo. Você tome cuidado. Porque esse arrependimento dele não está me cheirando bem. Eu estou no meio de uma campanha política. Não posso ficar perdendo meus aliados para aquele moleque. Você pensa o que? Eu preciso ser do apoio do Capitão Macario para ganhar essa seleção. Mas que preço você está querendo pagar? O que é isso? Preço nenhum. O que é que você acha? O que você pensa que eu sou? Há de uns tempos para cá? Para. Você está muito mudado, Bonéjo. Muito mudado. Eu não estou lhe reconhecendo. O que é isso, Cristiana? Você está fraquejando, homem. Agora sou. Você está aceitando coisa que antes você não aceitava. Não demora muito? Esse povo aí vai estar dizendo que tudo que o Neco fala de você é verdade. Cristiana, o que é isso? Você não me fala uma coisa dessa, Cristiana. Sabe o que está parecendo? Que você está com o rabo preso. Cristiana. Você me diz uma coisa, Bonéjo. Você está metido nessa tua cara. Eu não estou. O que é isso, Cristiana? Filho do amor de Deus. Você não pode estar pensando em uma barbaridade. Uma barbaridade dessa você não pode estar pensando. Não sei quem é minha mulher. Pois na qualidade de sua mulher, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não quero mais o seu xexéu, nem o Capitão Macario que tem nessa casa. Está me entendido? Meu Deus do céu. Onde é que você está indo? Eu estou indo dormir no outro canto. Porque aqui do teu lado está me dando emburro no estômago. O que é isso, Cristiana? Você fica aqui mesmo. Meu Deus do céu.